Boa noite, meninas e meninos. Olha, gente, aqui em mais um domingo, 8 e 1. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2019. O mês voou. Meninas, meninos, hoje nós vamos fazer a live da Dama. Ela é muito fofa e o vídeo fica salvo aqui no Facebook, em vídeos e fica salvo também lá no YouTube, tá bom? Quem quiser assistir de novo, 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 fica à vontade. Eu vou atualizar minha página enquanto o Renato dá boa noite pra vocês. Boa noite, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma ótima semana a todas que tá começando, né? E vamos fazer Lhama hoje. Vamos deixá-la bem bonita, empiriquitada. Vamos deixar ela show de bola, hein? A Mônica já ficou aqui, já fez uma cor diferente dela. A gente tá com uma cor nova de... Uma cor nova, não. Diferente, de opaca, né? Que pouca gente tem. E tem bastante gente procurando. Aí a gente vai tá mostrando pra vocês essa cor também. Só tô arrumando um negócio aqui, gente. A Meg Machado tá com a gente, a Mônica de Poços, Mônica Slob, Celina... É muita Mônica. É muita Mônica. Chegar mais uma meia dúzia e o Renato sai correndo. Vanessa, Cleusa... Meninas, lembrando que hoje... A Lizete... Hoje a gente tem o... Roseli... O sorteio do... Usei, gostei, compartilhei. Tem muita gente que já... Né? Fez lá... Ó, deixa eu ver quantas pessoas... Tem mais de 400 pessoas... A Brielle e Gustavo, vejam. 400 pessoas concorrendo. Não é 400 pessoas, 400 comentários concorrendo, porque o sorteio é feito pelos comentários. E eu vou ver se no final eu faço mais um sorteiozinho. Então, bora comentar bastante essa live. Durante a live tem que comentar muito o sorteio por comentário. Então, vai comentando, vai conversando com a gente, vai interagindo com as meninas aí. E a gente vai... Vamos ver, né, Bem? Eu me senti acuada pelo olhar que ele deu pra mim. Né, Bem? É isso aí. É isso aí. Ah, Renato Máximo. Meninas, bora compartilhar a live. Bora... Bora lá. Compartilhar, comentar, chamar todo mundo. Tô olhando os comentários. Então, hoje a nossa live é da Lhama. Dessa daqui, ó. Ela fez muito sucesso lá na feira, mas muito mesmo. Ela, pessoal, já tá fazendo, já tá vendendo. Já tá postando foto dela feita. E das que fizeram, das vendas que fizeram em cima dela. Eu fico muito feliz, né, gente? Pensa. E ela é tão fácil de fazer, tão fácil de fazer. Você pegou o olho que eu pedi bonito? Ó, não peguei. O que que eu falo pra ele? Vai pegar então, Benha. Agora eu não posso, agora eu tô gravando aqui. Então pede o Tatá. É assim, eu peço pra fazer as coisas, ele esquece tudo que é pra fazer. Renato, gente, vou contar um negócio pra vocês. Vou lá buscar. Peraí. Ele vai buscar, ele vai resolver buscar. Ele funciona assim. Tudo que ele vai fazer, ele tem que escrever no papel. Então, ele acorda de manhã e eu falo, Renato, você já fez sua lista? Eu faço tudo na cabeça. Às vezes eu anoto no papel, coisa muito importante. Faço tudo na cabeça. Aí eu falo pra ele, Renato, você já anotou no papel? Porque ele esquece tudo, gente. Ele esquece tudo. Às vezes ele sai, faz uma coisa, era pra ele fazer duas coisas no mesmo lugar. Ele faz uma, volta pra casa e fala, Ben, o que que eu tinha que fazer mesmo? Era no mesmo lugar. E ele esquece. Gente, sabe o que que é? Que quando eu era criança, eu caí do pé de goiaba. E eu bati a cabeça. Eu desmaiei, eu acho que... Lá vem ele com essa desculpinha aí. Eu nunca fui atrás pra saber o que que era, mas acho que afetou alguma coisa aí. Toda vez ele dá mesmo a desculpa. Eu sempre tô esquecendo as coisas. É bem, é o que você tem que relevar, porque eu caí do pé de goiaba. Conversa besta é essa. Esse pé de goiaba aí é salvação dele. Meninas, então, nossa live hoje, essa lhama aqui, a gente, por muita sorte, eu preciso de pistola de cola, encontramos a carapinha branca, 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 me dá aquele pacote lá. A carapinha não, a alpaca, é mais difícil de encontrar branca e a gente conseguiu, achou uma peça, um rolo. E aí trouxemos e estamos cortando pra colocar lá. Olha lá, a Glória falou que ela escreve tudo também durante o dia, dona Glória. Já não caiu do pé de goiaba, não, né? Não tá que nem o Renato. Aí, então, gente, ó, achamos a branca, encontramos a branca. Então, antes a gente tinha a bege e esse bege antigo. Agora tem a branquinha, branquinha. Mônica, posso fazer com carapinha? Pode, gente. A carapinha também é fofinha e dá pra fazer. Posso fazer com nifloc? Pode fazer com nifloc. Posso fazer com tecido de algodão? Pode. A única coisa, gente, se fizer no tecido de algodão, no feltro, ele não tem tanta elasticidade, tá? O que você vai fazer? Ele não tem tanta elasticidade. Então, o que que acontece? Pode ser que ela fique menor. Pode ser não, ela vai ficar menor, tá? Mas dá pra fazer. Aquela história que eu sempre falo pra vocês. Nunca deixe de fazer nada porque não tem isso, porque não tem aquilo, porque não tem não sei o que lá. Não é assim que funciona. Dá pra fazer, dá pra substituir. Às vezes altera um pouco o tamanho, às vezes altera a cor, mas o importante é sempre fazer, gente. Tá bom? Elisabeth Gil, Alessandra, Melissa, Patrícia Alves, Roseli, Regina. Bem-vinda, meninas! Helena. Então é isso, meus comentários estão rodando mais devagar, não tô conseguindo ver todos em tempo real, não sei porquê. O Renato veio ali, tudo em tempo real. Só que o Renato é assim também, né, gente? Se ele lê, ele não filma. Às vezes eu tô fazendo aqui na mão, ele tá ali, você tá vendo? Não, eu tô lendo. Ah, esse marido que Deus me deu, né, bem? É isso aí. Então, gente... Olha, vamos valorizar os maridos. Se você tivesse, às vezes, casado com outro, né? O outro não dava tanto valor que eu dou em você. Ah, tá. Lá vem ele agora, gente. Lá vem ele que eu estaria. Lembrando que amanhã é o workshop da Fada Malu e da Fadinha que tem a lampadazinha. Meninas, quem comprou o kit completo da Fada, que vem todas essas, todos os moldes, e não estiver lá no grupo, por favor, manda uma mensagem pelo WhatsApp, liga, e-mail, gente, é um pouco mais demorado. A gente recebe muito e-mail por dia, então é muito mais demorado. Então, pelo WhatsApp, pelo mensageiro aí do Facebook, a gente consegue te adicionar no grupo. A live vai ser amanhã, às 8 horas da noite, é aquela live que vai demorar um pouquinho, porque nós vamos fazer todos os passos extremamente detalhados. Vamos fazer solagem nova, deixar a sola bonita, vamos pregar sola de madeira por dentro, vamos fazer transpasse de perna, cabelo, roupa, tudo bem direitinho como tem que ser. Então, se você comprou o kit aí com todas, então você tem direito à aula, a aula fica salva depois no grupo, a Mônica amanhã tem compromisso, depois você pode ir assistir quantas vezes quiser, mas sempre, gente, se puder tá, a gente agradece, né? Mas, seguinte, não tá? Manda uma mensagem que a gente vai te colocar lá no grupo. Muitas meninas a gente mandou e-mail, ligou, mandou mensagem pelo WhatsApp e elas não responderam. Então, gente, bora responder isso aí pra colocar lá no grupo. A gente adiciona, algumas tem que aceitar também. Tem que aceitar a solicitação de amizade que a gente envia, porque eu não consigo adicionar quem não é amigo nosso, entendeu? No grupo, não tem como. Então, eu sempre mando uma solicitação de amizade, você tem que aceitar pra mim conseguir achar você, achar seu perfil de colocar no grupo, certo? É isso, velhinho? É isso aí. Bola lá, bola lá? Bora comentar isso aí, gente, porque o sorteio hoje vai ser pelos comentários da live, hein? Então, ó, vai falando de onde é, vai falando se tá calor, se tá frio, vai falando... A coleção das fadas, meninas, ainda dá tempo de comprar. Quem tiver, tem lá no site, pode entrar, que até amanhã a gente consegue adicionar, tá bom? Então, dá tempo sim, a retuza. Quem comprar depois, também vai ser adicionado lá, mas não vai conseguir ver a aula ao vivo, tirar dúvida, tudo aquilo. Mas, comprou, você vai na aula. Gente, deixa eu falar um negocito agora. Essa lhama aqui, ela é grande. Então, vamos começar nosso passo a passo. Ela é bem grande. Então, o molde dela, não vai inteiro. Ele vai dividido. Ó, vou abrir o projeto. Tem que fazer a união dele, entendeu? Até o meu aqui, eu fiz a união por um projeto, que eu peguei, cortei e uni. Então, ó... Aqui tá a parte da cabeça e do pescoço. Aqui tá a parte de trás. E aqui tá a parte da frente, tá? Então, como que a gente faz? A gente recorta tudo. Teve umas duas pessoas que falaram, Mônica, acho que o molde tá errado. Não é que o molde tá errado, gente. É que um tá pro lado de cá e o outro tá pro lado de cá. Assim, ó. Então, tá vendo que um lado fica escrito, outro lado fica sem? É por causa disso, ó. Mas o meu tá todo colado pra mostrar pra vocês que bate toda a emenda dele. Tá vendo? Bate certinho. Até a curva aqui, ela bate. Então, eu fiz com uma página do projeto mesmo, pra mostrar pra vocês que dá. Pensa numa coisa fácil de fazer, gente. Muito fácil. Então, tá aqui minha alpaca dupla, sempre colocando direito com direito, tá? No molde vem a marcação de onde é pra ficar aberto. Risquei ela toda na alpaca. A alpaca é bem fofinha, gente. Então, você tem que dar uma pressionada no lápis, porque senão não aparece. Então, fala. Sempre lembrando, meninas, tem algumas meninas com dúvida. No site lá, a gente vende um pedaço de 50 por 80. O corte da alpaca, da carapinha, a gente vende 50 por 80. Dá pra fazer uma lhama, esse corte. Isso. Em cima da mosca, mas dá pra fazer... Não, dá, sobra a parte de baixo, sobra a parte de cima. Uma certinho, um corte, tá bom? Tá bom? Alguma dúvida das meninas. Ó, então aqui, risquei tudo. Costurei a abertura, gente. E aqui em cima das costas, por que que a abertura é aqui? Porque aqui em cima, ó, vai esse... Eu não sei como é que chama isso. De cavalo é... Como é que chama de cavalo? Ah, é bem, eu... Na época eu andava o cavalo, eu andava no... Ah, meu Deus! Vai esse tecido aqui, então ele esconde bem a abertura. Ela vai falar que andava... Selar o cavalo. Sela. Então, ó, risquei. Tem promoção no molde, Mônica? Tem. Promoção comprando... É... Duas ganha uma. Nós temos três modelinhos de lhama. Essa aqui. A Baby. E aí, comprando as duas, ganha pequenininha. Tá bom? A Mini. Então, ó, risquei a abertura aqui. Então, costurei tudo, ó. Vou desvirar. Nessas partes que tem curva bem fechada, gente, o ideal, vocês já sabem, né? Dá o piquezinho. Vamos lá, pique aqui. Aqui eu nem dou, aqui também não dou. É mais aqui, que é esse formato aqui, ó. Tudo que tem nesse formato, nesse ângulo, a gente dá pique. Deixa eu falar outra coisa, meninas, enquanto eu tô desvirando. Ó, dá pra desvirar com a mão, porque é uma peça bem grande. É... Foi colocado já o molde da coelhinha, da bonequinha Laura, lá no grupo. Pô, mostra ela ali em cima, bem. Ela tá meio... Ela tá meio descansando, só molenta hoje. Ah, você vai arrumar? Olha, gente, como esse menino tá ficando bom nisso. Deixa eu sentar ela aqui. Ó, essa bonequinha foi a que a gente fez aqui no workshop. Foi bem legal o workshop aqui. E a gente deixou de presente pra todo mundo no grupo. Mônica Costa, entre amigas, o molde dela. Nesse grupo não tem que pagar nada, não tem que fazer nada. Me dá o plumante? É só pedir pra participar que a gente adiciona... Aqui embaixo, ó, não tem? Que a gente adiciona vocês lá. E pode participar. Tem as regrinhas só, né? As regrinhas estão escritas lá. Mas, não paga nada, gente. Pode postar foto do seu trabalho. Tem moldes gratuitos. Tem bastante coisa. Ó, gente. Vou começar a encher. Vou encher com a mão mesmo, ó. Então, pego aqui pela abertura. E vou pôr no plumante aqui dentro. Aquele ali atrás, meninas, é a Família Feliz, né? É o molde deles todos. Da mulher, do homem... Da coelha, do coelho, da mulher, do homem. Da mulher, do homem. E das crianças. Esse Renato é uma figura. Gente, é bem macio, tá? Não é pra empelotar de plumante, não. É pra ele ficar macio. Meninas, já tá num preço legal o molde. Tem a promoçãozinha de ganhar a lhama mini. Tá num preço legal já. Quanto que tá lá, Bem? Acho que três projetos. R$31,90. Sai R$10,80. Sai R$10,80 em cada projetinho, meninas. Ó, sempre. A gente sempre começa, gente. Uma dica bem legal é começar enchendo sempre pelas partes que são mais longe. Então, a abertura tá aqui no meio. A gente sempre começa daqui, vem aqui. E depois a gente começa lá do topo da cabeça. Gente, a gente fez uma aula online na quinta-feira. Uma live da bonequinha aqui, da Laura. Foi muito legal. A gente esclareceu muitas dúvidas das meninas. Todas as dúvidas que foram aparecendo no work aqui em casa, eu fui guardando na cabeça pra falar na hora. Pra que não ficasse, não fugisse nada. Pra que não fugisse nada e pudesse, assim. Porque, às vezes, a dúvida que uma pessoa tem, é a dúvida que todas têm. Então, a gente sempre procura guardar as dúvidas pra ir esclarecendo. A Heloísa Paca tá aí. Ela é uma querida. Todas são. Mas, é assim, a gente gosta... A gente, né, não tem problema. A gente gosta de todo mundo, né? A gente é fácil de gostar, né? Lógico. Por que, né? Ó, vamos lá. Vamos enchendo. Eu adoro encher peça grande assim. O Renato não gosta, né, Bem? Não, peça grande não gosto. Ele gosta de encher aquelas peças que fica meio dica, desse tamanho, assim. Onde rende o meu trabalho. Aqui, peça grande não rende. Fico duas horas enchendo uma só. Ai, eu acho tão mais fácil. A Eliana tá aí. Gente, bora compartilhar essa live e chamar todo mundo. Quinta-feira tá com quase mil pessoas, né, Bem? Sim. Muita gente, muita gente mesmo. É, porque tá... É, eu não sei. O carnaval vai começar essa semana? É, Bem. Já é carnaval? Eu não sei se já é carnaval. Mas eu acho que já é. Já vi bloco aí na... Será que já é carnaval? Na televisão. É... Deve tá começando. As moeradas já tão... Ó. Já tão indo pra... Carnaval, já. Olha, Bem. A gente nada nem do carnaval, né? Hã? Né? Hã? Deixa eu colocar... Tô jogando um pouquinho de plumante aqui no rostinho dela pra não ficar vazio. Se quiser pegar um enchedor, pode pegar, gente. Mas eu vou falar pra vocês. Encher com a mão é tão mais fácil. Meninas, lembrando que na hora do sorteio tem que tá todo mundo aí com a gente, tá? Jorge Alfredo, Selenita. Então, sempre lembrando que tem que tá na live na hora do sorteio, ó. Já coloquei bastante plumante aqui, aqui. Ela não cabe aí, Bem. Tem que... Ah, tem que ir pra trás? Agora, ó. Vou acabar de encher esse meinho aqui que ficou vazio. Tá bom? É grande, né, Bem? Ela é grande. Bonita. Viçosa. Viçosa. Não aguento quando ele fala viçosa. Isso é minha avó falando. Alisiane, a Patrícia Alves, minha amiga lá do sul. Sabe, gente, eu fui criado... Valéria. Lá vem ele, cara. Eu fui criado no interior, né? Você mora na cidade grande hoje, não é, Bem? Não, eu sou interior também, mas lá era mais interior ainda. Põe isso aqui pra lá. Sempre tive convívio com muito pessoal de sítio, né? Sítio. É que nem minha avó. Sim, pessoal de sítio, porque eu morava na cidade, mas onde o meu pai trabalhava era um moinho de trigo. Então, muito sitiante ia levar o trigo lá. Então, eu conhecia muita gente do sítio. Então, a gente acaba ouvindo uns causos, né? Pegando o que o pessoal fala de sítio. Então, a gente é meio caipira, né? Mas é bom ser caipira. Lógico, porque eu adoro. Eu amo minha caipirista também. Ó, vamos fechar aqui. Vamos fechar com uns pontão, gente? Não precisa ser pontinho pequenininho, porque... Posso pôr aqui? Você consegue chegar aqui? Dá pra pegar aqui. Porque esse tecido, ele é bem fofo. A altura dela, quanto que é, amor? Média essa daí pra mim. 50, né? Não, tem menos. Ó, se eu tô dando, gente, tá pegando aqui minha mão? Tô sem... Peraí. 50 centímetros também. 50 centímetros, gente. Ó, tô dando uns pontão aqui bem grande, ó. Quando a gente puxa, ele some. Esse tecido é muito fofo. Muito fofo, muito fofo mesmo. Então, pra aparecer a linha, precisa ser um ponto muito grande. Mas... Ó, então, fechado. Vou arrematar. Cris Cunha, não tem mais link de sorteio, Cris. É no comentário. Agora é no comentário. A gente vai fazer um videozinho explicando como funciona esse comentário. Que nem, ó. Hoje eu vou fazer a Simone Garletti. Hoje eu vou fazer o sorteio através dos comentários aqui. Então, todo mundo que tá comentando... Daqui da... Daqui da live. Eu já vou fazer. Todo mundo que tá comentando, todo mundo que tá falando aqui com a gente, da onde é, da onde... né? Todos os comentários geram uma participação. Então, se você fizer 10 comentários, 20 comentários, 50 comentários, você tá concorrendo 50 vezes, 10 vezes, 20 vezes. Então, quanto mais comentário tiver, você fizer, mais chances você tem de ganhar o sorteio. Porque eu vou pegar dos comentários daqui. Ah, então, meninas, comenta aí, então. Eu não sabia que dava pra fazer isso aí. Já, já fizemos bem. Já? Já. Ó, molde da orelha. Risquei aqui duplo. A abertura, gente, é aqui, ó. No meinho, ó. A abertura aqui no meio. Na parte reta. A parte arredondada é a parte de cima da orelha. Selenita, é aqui. Já tá concorrendo. Já tá concorrendo. Aí, ó, o que que eu vou fazer? Dobro ela, ó. Eu nem fecho a abertura. Vou dobrar ela. E vou dar uns pontos deixando ela assim, ó. Dobradinha. Olha, gente, tá vendo? Que pode dar quantos pontos quiser que ele não aparece. Vou sair aqui embaixo. Como é uma peça que vai pra mão de criança, que a gente quer estimular a criança a brincar, a gente vai pregar. Então, aqui, ó, tá vendo? É a costura. Ó, aqui é a marca da costura. Bem no topo dela, a gente vai pregar uma de um lado, outra do outro. Então, ó, costura. É branco, né, gente? Então, é difícil de ver. Aí, a gente vai pôr aqui na lateralzinha, ó. E vamos dar uns pontos. Cês viram que os pontos não são difíceis de esconder dessa peça, ó. Então, vem, ó. Ponto na cabeça, ponto na orelha. Ponto na cabeça, ponto na orelha. E puxa, ó. Já tá presa a parte de cima. Agora, vamos pregar daqui, aqui, ó. Não prega só em cima, não. Tem só o projetinho dela, só ela, né? Tem, tem sim. Tem sim, meninos. Lá no site tem só ela. Ó. Gente, disfarça muito bem esse tecido. É muito bom. Muito bom. Ó, então aqui tá pregado. Vem aqui e vou dar um nozinho. Muito fácil de fazer, gente. Isso aqui. E do jeito que a lhama tá na moda, lá na feira, lá no São Luís, as meninas, né? As mais novinhas, né? As novinhas, né? Bem, passavam, elas ficavam doidinhas, doidinhas, doidinhas. Então, é um produto que, com certeza, vai vender legal. Rabinho. Olha só, gente, que facilidade. Riscou duplo, direito com direito, passa, costura aqui na lateral, deixa tudo aberto embaixo. O rabinho fica assim, ó. O ideal é colocar, gente, só um tiquinho, tiquinho, tiquinho. Um tiquinho de plumante. Ó. Vem aqui. Não, Elô, é a alpaca essa. Aquela que é um pouquinho mais, um pouquinho não, bem mais macia que a carapinha. Essa é a alpaca. Ó. Coloco a abertura lá pra dentro. Dona Dolores. Ó, Dona Dolores, queridona. E vou pregar aqui na bundinha dela, ó. 50 centímetros, Bete. Gente, mas vai tão pouco plumante. Quanto será que tem aqui, Bem? Não tem 200 gramas aqui, ó. Ela é muito levinha. Não, não tem. Não tem, né? A balancinha tá onde? Acho que tá lá embaixo. Ó, aqui vamos pregar com ponto também, ó. Então, ponto no rabinho, ponto no rabinho, ponto na bundinha dela. Ponto no rabinho, ponto na bundinha, puxa. Vou virar. Peraí, Bem. Eu sei, Bem. Eu tô me ajeitando aqui. Ó, aqui. Ponto no rabinho, ponto na bundinha. Ponto no rabinho, ponto na bundinha, ó. A linha tá aqui. Ó o tamanhão do meu ponto, ó. Tá vendo? É um pontão. Aí, conforme eu vou puxando, ele vai entrando dentro do tecido e prende o rabinho. Aí, aqui a gente faz o arremate. Você não tem ligado a minha cola ainda, Renato Máximo? Pode fazer de soft? Pode. Pode fazer, ó. Tecido legal que tem elasticidade, que vai ficar do mesmo tamanho. Soft. A carapinha vai ficar do mesmo tamanho. A alpaca, que é esse. Unifloc. Plush. Que tem todo, toda essa fofureza aqui, essa elasticidade. Ana Paula Mantovani. Um corte dá pra fazer? Um corte dá pra fazer, gente. Dá sim. A gente mediu tudo, até mesmo antes de ir pra feira, porque é uma das perguntas que a gente mais escuta. Um corte dá pra fazer? Um corte dá pra fazer? Dá, dá pra fazer. Ó, vou fazer a outra orelha. A abertura tá aqui embaixo, ó. Ó. Aqui tá a abertura. Então, como é que eu faço? Dobro ela, as duas pontinhas, essa com essa, encostando. Venho aqui e prendo com ponto. Pra encontrar e ela ficar com a orelhinha como se tivesse dobrada. Não, dona Lúcia, não é difícil fazer. Ih, dona Lúcia, é facinho. Ó. Desço aqui embaixo. Tá, ó. Então, ela fica dobradinha assim, ó. Tem uma dobrinha aqui. Venho aqui na lateral da cabeça, ó. Uma já tá pregada aqui. Venho aqui pra pregar a outra. Então, coloco ela. Aí, eu venho, ó. Um ponto na cabeça. Um ponto na orelha. Um ponto na cabeça. Ó, mesma coisa, ó. Vou colocar aqui, ó. Pontão, tá vendo? Não é aquele ponto miudinho, não. Aí, o que que eu faço? Ó, venho puxando. E o ponto vai entrando dentro do tecido. Aí, ó. Se eu deixar assim, ela fica frouxa. Vou virar. E vamos lá. Um ponto na cabeça. Um ponto na orelha. Um ponto na cabeça. Ó, pontão, ó. Pontão. Um ponto na orelha. Chego aqui na frente, ó. Pego a frente dela. Não, não vai enchimento na orelha. Não, não vai, gente. Ela é muito macia. A alpaca é muito macia. E parece que ela tá cheia, mas não vai. Vamos sim, Simone. Aonde nós vamos? No Curitiba. Vamos. Dá pra vender por quanto? Ai, gente. Vocês sempre me pegam com esse... Dá pra vender por quanto? Porque hoje é mais difícil a gente ficar falando, né? Porque... Assim, ó. É... Ela vai um corte de tecido. Vamos fazer as contas. Um corte sobra ainda. R$12,90. Aí, mais 200 gramas de enchimento. Numa faixa... O pessoal hoje tá pagando do plumante cerca de 20 a 25 o quilo. Se for 200 gramas, dá R$5,00. Que é R$2,50 de cada grama. Então, R$12,90 mais R$5,00, R$17,90. Aí, a gente ainda vai usar um pedacinho de tecido aqui pra fazer a sela dela. Mais a fita, mais os penduricalho. Vamos colocar mais R$5,00 aí que você vai gastar. Fracionando tudo, né? Então, R$17,00 com... R$17,00 com R$5,00? R$22,00. R$22,00. Vamos colocar que seu material você gastou R$22,00. Gente, você vai no shopping... Um chaveirinho assim de lhama... Eu tô falando porque a Manuela foi e ficou atazanando que ela queria um chaveiro. Mãe, eu quero chaveiro. Tinha lhama, tinha os outros bichos lá e ela queria. Um chaveirinho assim, tava R$39,90. Era desse tamanhinho. Aí, pensa numa lhama de 50 centímetros. Eu acho que um valor justo, gastando uma média de R$20,00 a R$25,00, seria de R$69,90, R$79,90. A gente tem que pegar sempre nesses R$90,00. Então, R$69,90, eu acho que é um valor, assim... Até pelo tamanho dela, barato. Mas é que ela dá pouco trabalho. Você vai fazer ela com rapidez. E gastando pouco material. Tá? E é uma coisa que tá bombando. Bombando mesmo. O que eu recusei de vender lhama na feira, vocês não têm noção. Então, ó. Olha, orelhinha pregar. Gente, olha aqui, gente. Que bonitinho fica. Ó. Fica bonitinha. Esses preços que aí a gente acaba passando, você pode, dependendo da sua localidade, vender... Dependendo, vender mais barato. Ou vender mais caro também. Ou mais caro também. De acordo com a sua localidade. Porque, às vezes, a gente sabe que tem localidade R$69,90, a pessoa acha caro. E tem lugar que fala, nossa, que barato. Nossa, só isso, que barato. Então, depende o lugar onde você tá, viu? Então, ó. Gente, vamos pra parte da cela dela aqui. Então, o que que eu risquei, ó. É o molde lá do projeto. Peguei e coloquei. A gente... Eu coloquei aqui, ó. Tecido duplo. Eu coloquei num tecido. No outro lado, eu coloquei feltro estampado. Pode ser só tecido? Pode, gente. Não interfere em nada. É que eu achei que ia ficar bonitinho. Então, risquei o molde, costurei a volta toda. Sempre lembrando de colocar direito com direito do tecido. E a abertura, ó. É aqui no meio que ele é aberto, ó. É. Uma dúvida aqui, Nacelene. Pode falar. Ele fica de pé? Não, ele não fica em pé sozinho, gente. Ele tem duas perninhas só. Então, ela precisa de apoio. Ou, então, de colocar. Se falar, não, eu quero como um peso, quero que ela fique em pé, colocar... Algum peso embaixo. Aqui é aquela areia de aquário, areia de gato, areia de construção, aqui embaixo. Tá bom? Pra ela ficar em pé. A verdade é que eu fiz na intenção de uma almofada. Porque como adolescente gosta muito de coisa em cima da cama, a minha intenção foi de almofada. Mas a gente sabe que criatividade é um negócio que vai longe, né, gente? Então, ó, aqui desvirando, abertura no meio, pra ela ficar escondida. Vou abrir a costura passando a pinça, ou o desvirador, ou o cabo do pincel. Nandi perguntou, como a lhama fala amônica? Cuspindo, né? Né, lhama? Que cuspindo. Não sei. Não sei, bem. Ó, fica assim. Tem até um pedaço de alpaca. Vânia Scotini tá aqui com a gente, um abração pra Vânia. Nandi, você vai no... Você vai no Festival de Boneca, Nandi? Você vai em setembro? Alígia. Ó, então fizemos. Aí, agora, gente, vem a parte gostosa. Que eu tô tendo uma certa dúvida, sim. Porque aquela lá, eu fiz tudo assim, em tonzinho azul, rosa, amarelo. Mas aí, eu tenho um pompom aqui, gente, que é muito lindo. Então, eu pensei em fazer colorido. Ou então, com esse gigantão aqui. Acho que eu vou fazer com o gigantão, bem. Você que sabe, bem. O que que você acha? O que que vocês acham, gente? Olha só o gigantão. Acho que o gigantão vai ficar mais bonito. Olha esse, que lindo, ó. O carnaval, gente, ó. Dá tempo ainda, hein? Me alfreitas. Vou fazer com colorido. Eu deixei pra pregar esse aqui, né? Como eu não costurei nada. Então, eu começo a pregar sempre do meio. E vou fazer a volta toda. E aí, depois, pra dar um charme a mais. A gente ainda vem com uma cianinha. Aqui, ó. Aí, gente, se quiser colocar mais coisa, quiser colocar pompom, eu vou costurando enquanto isso. Mostra aquela ali como ficou, bem. Porque aquela ali eu coloquei uma decoração bem assim. Ah, gente, eu não tava num dia muito escandaloso nesse dia, né, bem. Bem, eu vou costurar. Bem. Nossa, caiu. Não caiu, eu... Pois é, eu vou costurar. Você que derrubou? Claro. Pera aí que eu já mostro pra vocês, meninas. Vou costurar aqui. Mônica Mamoto, quer oi. Oi, Mônica. É outra Mônica. É mais Mônica. É muita Mônica. Mônica de Poço, abraço pro maridão, que sempre vem aqui trazer ela, né? Tem esse pompom no site? Deve ter ainda, gente. Até eu que... Oi. Cuidado, hein, bem. Por a mão. Não, não precisa trocar a agulha agora. Não sei onde tá. Não, quebrou? Quebrei. Acho que tá A, 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 A. Ih, bem, onde é que eu guardei? Ai, eu não sei. Ih, caraca. Ai, gente, eu achei aqui no telhão. Você lemita, não achou o colorido. Ai, gente. A gente vai tá dando uma olhada lá. O colorido novo não tá lá, bem, e agora? Onde que eu guardei? Ai, bem, eu não sei. Gente, então... Essa, infelizmente, eu não sei. Então, dessa vez, eu não vou costurar. Ah, quebrou a pontinha dela. Também já tem 500 anos que ela tá aqui. Ah, tem uns mais tempos. Vou pôr na cola. Pode? Pode. Então, gente, por motivos técnicos, vou pôr na cola. Tá quente? Tá quente. Quebrou a minha agulha! Deixa eu ver os comentários. A Rosa já mandou ir na cola. A Rosa é das minhas. Então, gente, ó. Vamos na cola. Bem, agora eu preciso lembrar. Onde é que eu guardei minhas agulhas? Vermelho, marrom e azul. É, não tem. Depois da live, a gente coloca no site esse colorido. Obrigado, Selenita. Ó. Então, fazemos na cola. Agora eu vou ficar pensando e tentando lembrar. Então, vamos colocando. Não pode passar a costurinha. Pode pregar. Jussara. Jussara, às vezes eu não consigo ler, que passa muito rápido o comentário. Aí, pelo celular, não consigo voltar aqui. Mas pergunta de novo, Jussara. Não tem problema, não. Pode repetir que a gente vai lendo em etapas. Depois da live eu leio também. Aí, às vezes, eu mando lá inbox pra vocês as perguntas, as respostas. É que a gente não tá achando a agulha, viu, Selenita? Não achei. É fácil trocar. É só puxar aqui, ó. Papum. Só virar aqui. É que a gente não sabe onde tá a agulha. Onde será que eu coloquei? Agora eu fiquei na dúvida. Sabe, gente? A gente tem um problema sério. A gente é um pouquinho acumulador, sabe? Não sei se todo mundo é assim. Mas eu sou. E aí, o que acontece? Eu sempre quero fazer faxina, né, no ateliê. Porque a gente gosta de uma faxina. A gente é apegado numa faxina. Aí, eu faço faxina. Cada vez que eu faço faxina, o que eu faço? Troco tudo de lugar. O que é, Mel? Que tá de mal de você? Mel? Falou que você tá de mal dela? Eu não. Eu não, Mel. A Mel fez escondidinho de mandioca com carne moída hoje. Mel tá ficando uma menina muito prendada na cozinha. Né, Mel? Vamos soltar aqui. É quase, Selenita. É quase. Vamos lá. Acabei. O que a Selenita falou? Gente, eu vou ter que colar a ceninha também pra ficar bonito. Rose Pavanini. Oi, Rose. Então, vamos lá. Valéria Barbosa. Meninas, bora comentar aí pra participar do sorteio. Lembrando assim, ó. O sorteio é por comentário, mas tem que tá aqui na hora do sorteio, hein? Adriana Provesi, também acumuladora. Aí, eu vou contar um negócio pra vocês. Eu não tinha mais onde colocar as coisas, né? E tava ficando uma bagunça aqui. Aí eu falei, Renato, não aguento mais essa bagunça. Isso aqui aí eu tenho um monte de gaveta. Aí eu tenho um armário bem grandão. Bem grandão. Ele tem 2,40 de altura. Aí, o que que eu fiz? Virei ele de costa. Então, ele tá virado pra parede. Então, tá aqui o armário. Aí, deixei um espaço no meio. Aqui tá a parede. E aí, agora eu tô encafofando tudo lá. Tá ficando tudo lá dentro. Qual é a pergunta, Ana? Eu não vi essa pergunta sua também. Ana Paula, eu não tô falando. Ai, que lindo, Ben. Que ficou essa cor. Acho que eu gostei. Olha aí, gente. Olha os bolão. Ó, 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 ó. Então, colado ou costurado. Alexandre, onde é pra comentar? É aqui mesmo. Já tá concorrendo. Aí, Lô falou que ponto russo ia ficar muito lindo. Gente, bordar isso aqui vai ficar maravilhoso, né? Aí, Lô, você já passou pra um patamar, né? Top. Ó, gente, aqui eu coloquei feltrinho. Nem vou fechar aqui essa abertura. Dobro. Acho o centrinho aqui. Lembra que a gente deixou a abertura aqui? Como a gente vai colocar isso aqui bem em cima da abertura, ó. Tchau, abertura. Não tem mais abertura. E aí, o meu... Ficou muito bonita essa. O meu, eu coloquei ponto de cola. Então, eu ergo aqui. Quem tiver interesse na apostila, meninas. www.ateliamonicacos.com.br Passa um fio de cola. Eu não passo lá embaixo, gente. Ó, passei uns três dedos aqui. Não precisa colar tudo. É bonito que ele fique erguidinho, ó. O outro lado, ó. Dobra aqui, ó. Dois dedinhos. Fio de cola. Fio de cola. Colocamos. Certo? Essa parte tá pronta. Vamos colocar agora a rédea aqui e as decorações da cabeça. Então, pra fazer a parte da rédea... Tô falando rédea porque é de cavalo, tá, gente? Então... Cortei uma fita. Dona Conceição, lá de Londrina, um abraço pra senhora. Ó. Vem, pega aqui. Então, ó. Pego o meio da fita. Coloco aqui, ó. Já fixo com o alfinete. Dou a volta aqui embaixo, ó. Já venho e fixo com outro alfinete. Aí, ó. Vou passar aqui na lateral do pescoço, ó. Lateralzinha do pescoço. Dou na volta no pescoço. Chego aqui e vou dar um nó. Então, ó. Venho aqui. Tá dando pra ver? Tá dando ou não? Se você quiser que eu vire pra algum lugar, ó. Vou dar aquele nó cego. Fátima Mota, nó cego, é comigo. Ó. Dei um nó. Aí, agora eu volto aqui. Erguendo o alfinete. Limpa bem o bico da cola. Pra não babar essa cola. Porque, por mais que a cola seja boa, não babe. Ela fica, parece que a volta dela fica quente. Então, dá uma limpadinha. Vem aqui, ó. Dá um pinguinho. E ajusta bem a fita em cima do pingo. Aqui, ó. A mesma coisa. Tira. Pinga ela aqui. E... Fica só. Aqui, pra decorar, eu deixei um pouco de fita. Peguei esses penduricalho aqui. O corte do tecido lá é cinquenta por oitenta. Ele é um quarto de metro, tá? E um desse. É muito linda essa lhama, meninas. Linda, linda, linda. Olha como ficou linda. Eu... Eu... Eu tô apaixonado por ela. Nossa, velho. Eu quero pra mim, ela. Olha que eu não sou muito disso aí, não, hein? Ó, vou passar aqui na pontinha da fita. Esse penduricalho, ele vem com... Vem com esse arame aqui. É uma argola, ó. Vem com uma argolinha. Então, eu vou passar a fita pela argola pra fixar ele aqui. Depois a gente ainda vai pôr o olho. Vamos lá. Lisete não tá conseguindo acompanhar muito, porque ela tá fazendo a lhama também. Ah, que legal. Publica lá, Lisete. A Lisete é de... Onde você é mesmo, Lisete? No interior de São Paulo e no... É, Lisete e o... Correnildo. Correnildo. Eu não lembro a cidade. Eu não lembro. Também veio, não... Nesse ar que ela não veio, ela veio no outro. Ó, então passo todos. Veio com eles até uma certa altura aqui. Deixa eu ver. Porque aqui, gente, pode fazer comprida, pode fazer curta. Vocês vão fazer da altura que vocês gostarem, ó. O meu eu deixei com 13, ó. Lembrando que essa fita tá dupla, tá, ó. Vem aqui e dou mais um nó. A Mel tá no Coelho Colors. Ai, gente, eu sou apaixonada no Coelho Colors. Tá em promoção o projeto lá ainda? Tá. No Coelho Colors? Meninas, ó. Coelho Colors tá em promoção ainda. Promoção da promoção. Ó, gente. Aproveita também. Fica os penduricalhos aqui na orelha dela. Eu fiz o quê? Eu fiz um pompom. Então, peguei a lã. Gente, fazer pompom agora tem... Faz pompom lá da Ligia, da Kerabalt. Dá pra fazer na mão. Dá pra fazer na régua de cabelo. Coloquei 35 aqui pra ele ficar... Voltas em três dedos. Pra ele ficar um pompom bem gordinho. Quanto mais gordinho, mais bonitinho ele fica. Dona Maria Goretti. Já tem um kitzinho lá da Lhama. Matão. A Lisete de Matão. Quem for da região, tiver interesse, tá comprando a Lhama. Lisete tá vendendo. Gente, tem dois sorteios hoje no final da live. Do usei, gostei e compartilhei. O prêmio tá bem bom. E tem o da live, tá? Então, vocês fiquem aí pra gente fazer o sorteio. Ó. Amarrei no meio e venho cortando. Aí, gente, fazer o pompom é assim. Você vai moldando ele agora. Então, você abre bem ele. E aí, vem tirando as pontonas. Pra deixar um pompom bem redondinho. Faz sujeira, hein? Esses fiozinhos de lã, entra até no nariz os pelinhos. Tem que ele faz pompom com a Lígia? Tem, a Lígia me deu um faz pompom aqui lá. Não precisa fazer. É que eu tô estudando ele ainda. Apesar de ser facinho de usar. Até a Manu fez pompom já pra colocar em chaveiro. Roseli, se foi pelo site, é automático, tá bom? Pode ficar tranquila que vai cair no seu e-mail. Ó. Agora, eu vou pegar um desse maior e um desse maior. Dois. Aí, ó. Eu venho aqui... Puxa essa lã aqui pra mim, velhinho. Venho aqui, ó. Embaixo da orelha dela, ó. Na junção aqui da orelha. Vou dar um pingo de cola. Vou colocar um penduricalho. Outro penduricalho. Dá uma apertadinha. Deixa eu pegar uma... Deixa eu ver se ele ficou bem redondo. Tá bom. Bem, o pomp... Bem, não me apressa. Mas também tá lá, hein? Ah, Renato. Ó. Passa a cola aqui. Pode colocar um tanto bom pra grudar bem o pompomzinho. Cláudia Tassi, Betânia... E aí a gente segura. Oi, Cláudia. Betânia. O que é que ela falou? Ih, Betânia. Se a sobrinha pode o quê? Tem um penduricalho no site também, meninas. Tem, né, Bem? Ah, ela falou que a sobrinha de lã, ela põe junto com os plumantes. E aí quando ela vai encher algum projeto que é escuro, ela põe junto, que o tecido é escuro. Dá pra usar, é verdade. Ó. Olha, gente. Bem, vou falar pra você. Não sei qual que eu gostei mais, hein. E eu já falei qual que eu gostei. Qual você gostou mais? A branca. A branca? Eu quero pra mim. Cadê a bolinha do olho? Aqui. O olho, gente, dá pra usar o olho de trava, igual fuça de coelho. Dá pra usar a bolinha e dá pra usar o meio botão. Aqui, ó, eu vou usar a bolinha. Vou usar... Ela é grandinha, ela é do tamanho de uma bolinha de pompom, desse pompom aqui, ó. Do pompom normal que a gente usa, ó. É do tamanho de uma bolinha de pompom. Tá vendo? Pode bordar? Pode bordar também, que vai ficar legal. Só que aí se for bordar, faz um bordado bem alto, porque... É mole essa lã, é mole. Não é mole, gente. Meninas, hoje eu não tô apressando a Mônica, não, porque... Tá assim. Não tô bem. Tá assim. Não, não tô. Ficou, tá bom, tá bom, tá bom. Não, porque eu tava gastando muita lã e cortando muito, porque hoje não tem compromisso, né, então, depois da live a gente vai... Depois da live a gente vai fazer o quê? Cortar os tecidinhos. Gente, hoje eu cortei 150 cabeças de boneca, 300 braços, 150 corpinhos. O Renato cortou 300 pernas. Aí eu já comecei agora a desvirar as cabeças. Ah, a gente é... Fala pra vocês, gente. Muita emoção. Ó, o olhinho, gente, é no meio, entre a orelha e o legal é colocar o olhinho depois que tiver já colocado essa faixa e a orelha, porque aí a gente consegue achar bem o meio. Então, você vai lá, mede. Três dedos, ó, você vai colocar bem aqui. O espaço da costura, ó... Esse tecido, ele é bem peludinho, mas você consegue encontrar a costura, ó. A costura dele tá aqui. Então, o espaço é um dedo depois da costura e bem no meio. Então, a gente sempre começa, gente, sempre que for colocar o olhinho, ó, sempre começa travando. Então, se dá um ponto, dá outro ponto, dá outro ponto. Por quê? A hora que você colocar pra o pontinho não escapar, porque o pontinho pode escapar e o olho cair. Então, sempre dá essa travadinha aqui, viu? Aí, a gente vem... Ó o serviço, gente. Vem, coloca aqui. Colocou? Vou virar a lhama, tá? Fica aí que eu vou virar. Vou pôr a agulha aqui dentro e sair o mais reto possível a um dedo do outro lado. Aqui, tá? Pego o outro olho, coloco na linha e vou voltar lá pro outro lado. E dá uma puxadinha. Pessoal, gostou muito. Peraí, gente, vou erguer, tá? Tá linda. Peraí, peraí, que eu vou erguer. Tô vendo se tá reto, gente. A gente tem um pequeno problema com simetria, né? Se não ficar reto, a gente já fica com problema, querendo saber. Vai rolar um banquinho de lhama? Bem, você lembra aquela... Ó, ó, gente, foca aqui. Ó, então passei pra cá. Dou uma puxadinha e pra ficar bem preso, eu vou e volto mais uma vez, ó. Então, eu vou entrar aqui, sair aqui. Você lembra aquela cabeça de lhama que a gente fez pra aprovação da Casa da Mega? Se usar ela ou não, podia usar ela pra fazer. E aí, gente, o arremate sempre faz, ó, embaixo do olhinho. A gente fez uma cabeça de lhama bem grande que dá pra pôr no banquinho. Selenita, dessa forma, é... Teria que comprar por depósito. Aí a gente enviava no e-mail que você passar. Pra dar de presente pra amiga. Ah, pode ser. É porque senão vai no seu e-mail, né? No e-mail cadastrado. Ah, gente, ela ficou muito bonita, essa cor. Olha, bem, vou colocar o... Linda, né? Você tá com pressa, bem? Não. Você tá? Não. Enquanto eu ficar aqui... Não precisa cortar tecido, né? Eu enrolo pra não ficar enchendo cabeça lá. Enquanto eu tô aqui, gente, eu não preciso ficar enchendo cabeça de boneca lá. Ó. Hoje eu vou dar descanso pro selenito. Aham. Aqui. Um outro pompomzinho que eu já tinha deixado. E vou passar o fio de cola. No pompom, gente, capricha bem, tá? Meninas, tá chegando aí uma promoção nova pra vocês? Ai, gente, estamos dependendo da gráfica. Tá chegando, já tá pronto, só falta entregar. Vai ser bem legal pra vocês, vai ser um... Só isso, promoção pra vocês. Ah, gente, ficou muito bonita. Como que é o nome da lema? Aqui também, ó. Aqui da lateral, ó. Como eu tava com pompom, vim aqui e preguei uns pomponzinhos, ó. Como que é o nome da lema? É. Fofinha, acho. Fofura. Vamos lá. Esse, esse. Um rosa. Gente, vou falar pra vocês que depois da arrumação, eu não sei nem onde que eu coloquei meus negocinhos desse aqui, sabia? A gente faz cada uma, né, Bê? O que você tá falando? Da minha arrumação, que eu perco as coisas. Ah, mas depois é o Renato que perdeu. Gente, eu perdi minha agenda. Não sei onde é que eu coloquei. Vocês acreditam nisso? Ó, então aqui, ó. Nozinho. Vem aqui na lateral, ó. Dou um ponto. Aí, aqui, ó. No meio desses pompons, tem um nó aqui. Tem uma linha aqui, ó. Que faz essa dobra. Então, eu enfio minha linha aqui dentro, ó. Então, eu pego a dobra aqui. Pego a dobra da azul. E prego. Gente, aqui, ó. Dá pra fazer com pompom. Mônica, eu não tenho penduricalho. Dá pra fazer o penduricalho com lã. Dá pra fazer com pompom. Dá pra fazer com um monte de coisa, gente. Eu não quero escutar ninguém falando que não fez, porque não tinha o material igual. Dá pra fazer, ó. Vou pegar aqui agora, pela argolinha. Dá pra fazer com o material que vocês têm aí, gente. Faz favor, hein? E aquilo que a Mônica sempre fala. O importante é fazer. Ó, mais um amarelo. Vem aqui, dou outro pontinho. E dou arremato aqui por baixo dos pomponzinhos. Um, dois. Joga a linha por dentro e arrematamos. A gente vem aqui ajustando eles no formatinho que quer. E nasce uma lhama. Fizemos um parto. Ó, penduricalho. Que nem eu falei. Na minha cabeça, quando eu fiz, eu pensei em uma almofada pra decorar, pra abraçar. Mas, como as meninas falaram de deixar ela em pé, então vem aqui, ó, e coloca um pouquinho de peso aqui embaixo. Aí ela vai ficar em pé. Aí eu acho que você vai ter que colocar um pouquinho mais de plumante, tá? Pra que com o tempo ela não fique tombando, tá? Ah, gente, ficou muito linda. Você não achou bem? Achei. Ficou linda. Vamos fazer sorteio agora? Já? Já. Primeiro qual vamos fazer? Faz o do... Usei, gostei, compartilhei. Meninas, vamos, vamos, vamos. Sorteio, sorteio, sorteio. Meninas, a gente sempre agradece. Eu sei que depois que acaba a live, algumas meninas vão embora. Mas, assim, a gente sempre agradece a todos que ficam aqui com a gente, que assistem, que dão risada, que põem o seu comentário aqui. Gostou da... Sandra, parabéns, nasceu o neto. Parabéns, que Deus abençoe, dê muita saúde, muita felicidade pra sua filha. Que seu neto tenha muita, muita, muita saúde, que o resto a gente ajeita tudo, viu? Às vezes acontece essas coisas, a gente ajeita. Mas, tendo saúde, tudo acontece. Então, parabéns. Falou que tá babando muito no neto. E tá certa mesmo. Então, agradeço todo mundo que fica aqui com a gente. Vou pro sorteio. Vamos ser dois sorteios. Lembrando, meninas, que esse sorteio da live de hoje não vai embora, não. Tem que estar presente. Tem que estar presente e reclamar o prêmio em 15 minutos, tá? Você que já comentou, fez um comentário aqui na live e já tá com o comentário. Você comentou na live e tá valendo o sorteio. Ai, abriu a página. Então, não vai embora, não. Senão, depois... Eu vou abrir o sorteador aqui. A gente tá com dois sorteios. Então, vou precisar de dois sorteador, tá? Aguenta a mão aí, mulherada. Hoje a gente tá seguindo a regra. 15 minutos é 15 minutos. É, a gente abriu algumas exceções e acabou dando problema. Então, a gente não... A gente abria bastante exceção. Mas, às vezes, por causa de um ou outro, acaba atrapalhando as coisas. Então, a gente não tá mais abrindo a exceção, gente. É 15 minutos, é 15 minutos, tá? E aí, vai valer aqueles 15 minutos. Lembrando que todo o material tem lá no nosso site, no www.ateliamonicacos.com.br. Quem não gosta de comprar pelo site, pode comprar pelo Messenger do Facebook ou pelo WhatsApp, se tiver preferência. É o 19, 9, 71, 20, 38, 16. E ele perdeu o embalo. Tá bom. Ó, vou pegar os comentários e as marcações do usei, gostei e compartilhei, tá bom? Tô abrindo ele. Peguei aqui, copiei, ó. O endereço, selecione uma página. Fala, Tatá. Essa aqui, né, Bem? Eu não sei bem essa. Eu não sei, é você que fez. Ele sempre fala que ele não sabe, gente. Mas não sei mesmo. Ele sabe tudo. Você que fez aí. Não, a página. Tá? A página, meu bem. Gente, lembrando que estaremos na feira, no Rio de Janeiro, né, Renato? No Monte Líbano. É Clube Monte Líbano lá, né? Estaremos na feira lá. Estaremos na feira em... Recife. Recife. Sem disposições Pernambuco, em Olinda, né? Isso. Mônica vai estar no Festival de Boneca. Vou estar no Festival de Boneca. Do Ateliê na TV. Isso. Em Campos do Jordão. E voltando do Recife, dia 11, 12 de abril. Que a gente volta dia 9, né? Dia 11, 12 de abril. Tem curso novo na Educar. Tá? Bem legal o curso. Tem uma peça. Tá até lá na sala. Né? Gigantona. Lindona. Fácil de fazer. Aqui em casa já deu briga que queriam ela. Ano passado eu já dancei frevo, Nandir. E esse ano eu vou dançar de novo. Ele dançou. E esse ano eu vou chegar lá um pouco mais magro. E vou conseguir dançar legal. Todo ano lá na feira no Recife. Todo ano não, né? Ano passado? É, ano passado, antes de começar, eles tocam a banda, vem uma banda tocando pra abrir a feira. E, gente, é muito legal. Muito legal mesmo. Já tá abrindo aqui, gente. Bem, você não fechou aquela cortina ali? Vou fechar, porque senão a turma vai ver as nossas bagunças. As nossas não, aí é responsabilidade sua. Tudo é nosso, gente. Tá na casa, é sua também. Ah, é? Tá bom, então. Vou lembrar disso, ó. Então, tá aqui. Aí todos os comentários. Então, gente, lembrando que aqui, ó. O prêmio é um kit de material mais 12 apostilas. Não, primeiro prêmio. É um kit de material. Então, vai régua, vai gabarito, vai todas essas coisinhas que a gente gosta. Depois, vai ser um kit com 12 apostilas. E o terceiro vai ser um kit com 6 apostilas. Então, vão ser 3 meninas ou meninos sorteados, tá? Primeiro kit, segundo 12 apostilas e terceiro 6 apostilas. As apostilas vão por e-mail, tá? Eu peço sempre pra vocês que se conhecer o sorteado aqui, que entrem em contato com ele. Porque, às vezes, a gente entra em contato e a pessoa não olha a mensagem, não responde a gente. Então, se você conhecer, tá? Então, vamos lá. Três sorteados. Sorteando. Então, a primeira foi a Etelma Lúcia Santos. Ela ganhou o kit. A segunda foi a Ana Glória Ferreira. E a terceira foi a Lúcia Manganaro Miller. A Lúcia tá sempre com a gente. Então, meninas, essa tela vai ficar aí. A primeira foi a Etelma Lúcia Santos. A segunda, a Ana Glória Ferreira. E a terceira, a Lúcia Miller. Então, meninas. Então, meninas. Quem conhecer elas, avisa aí. Vou salvar o sorteio. Esse foi da caixa, do kit de material. Doze apostilas e seis apostilas. Certo? Agora eu vou abrir um outro pra fazer da live de hoje. Dos comentários da live de hoje. Eita lá que vai ter sorteio assim só aqui mesmo. Né, Bê? É. Pior que é. Pior não. Para com isso. Melhor que é. Ah, que isso. Melhor que é. Ah, isso aí. Então, vamos fazer o sorteio da live? Vamos? Já foi? Não, tô. Bem, tenha calma. Porque eu sou muito devagar. Meu negócio é máquina de mistura. Maria Goretti, Cacheta, sempre com a gente. A Helen. Marta Torelli. Tem mais sorteio. Tem mais sorteio, meninas. Peraí, gente. Aguenta a mão. Ó, eu, com o Renato, que estamos cheios de cabelo de boneca pra encher. Não tão com pressa, gente? Cês tenham calma aí. Que eu tenho certeza que cês tão cheios de cabelo de boneca pra encher também. O que que cês tão fazendo aí, gente? Qual é a peça da vez? Cês tão fazendo? Me conte. Veja aí, Renatinho. Olha, aqui, por enquanto, não apareceu nada. Mas, pelo tanto de apostila que vendeu, eu acho que tão fazendo colors. Acho que tem muita gente fazendo... Fazendo o quê? Colors. Colors. Tá abrindo os comentários da live de hoje. Ai, gente. Cada coelho é um mais lindo que o outro que tá ficando. Tá ficando muito lindo. Ai, banana, bonitinho, danadinho. Mônica fazendo coelho. Quem mais? Vamos ver aqui. Que Mônica? E a Mamuto. A Mônica vende bem os coelhos. Ela vende as peças. Lembrando, final de ano, que ela fez aquele mundo areal de presépio. A Selene tá fazendo work. Ah, tem aula do workshop amanhã, gente. Da coleção das fadas. Peraí, gente, que tá abrindo. Esse aqui eu não posso fechar. Ivana Coelho Colors. Arroba. Elisa Coelhos. Todo mundo anda no coelho agora. Ah, gente, tem que aproveitar. Maria e Lúcia, o casal de coelho grande. Tem que aproveitar a época da Páscoa, gente. É um mercado que vem crescendo, assim, cada vez mais. Quando a gente começou, ninguém fazia coelho. Não tinha essa... Isso de decorar, sabe? De fazer na Páscoa. Como a gente faz no Natal? Porque a gente sabe que o Natal é uma época, assim, que bomba. Aí, a Páscoa não era tanto. Era muito pouco. E hoje eu vejo, assim, muita gente fazendo. Muita gente decorando a casa. Muita gente presenteando. Principalmente criança com coelho. Então, a gente tem que aprender a explorar essas épocas do ano. Que é Natal, Páscoa. Quando a gente começa o nosso ano, aqui no ateliê, a gente já tem uma programação. Então, o que eu faço? Eu pego todas as datas do ano. Então, eu pego Natal, Páscoa, Dia das Crianças, Dia das Bruxas, Festa Junina. Aí, pego Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós. Então, a gente pega todas essas datas que são, assim... Todas essas datas que são mais... Ó, tá aqui os comentários. Que são mais chamativas. Que todo mundo fica na expectativa de ter alguma coisa, de comprar alguma coisa, de presentear. E aí, a gente, como artesã... Ó, tá aqui a live. Como artesã, o que a gente faz? A gente transforma possibilidades. A gente pega um coelho grande, um coelho pequeno, uma sacolinha de coelho, um Papai Noel, uma decoração de Natal. E a gente transforma numa possibilidade de venda. Então, sempre fiquem atentos. Se na sua cidade tem alguma festa muito grande, tipo... Em Olambra tem a Expo Flora. Você tem como vender pra esse pessoal que expõe lá, ou ir expor, você tem que ficar de olho nessas datas. Então, cidade que tem festa grande, você também tem que ficar de olho pra poder fazer alguma coisa nessa época. Então, isso é bem importante. Ó, meninas. Então, tá aqui. Vamos sortear... Quantas? Sete apostilas. Vou sortear sete apostilas. Então, tem até... Vou sortear... Dez mil comentários, tá? Sorte, tá concorrendo. Dez mil? Dez mil. Então, tá aqui. Boa sorte. Queria sortear pra todo mundo, mas não posso. Mas tem o molde gratuito novo lá no Mônica Costa Entre Amigas. Então, vou sortear sete apostilas, tá, meninas? Comentou na live, qualquer comentário tá valendo. Sorteando. Vamos lá, vamos lá. Então, ganharam as apostilas, mas precisa entrar em contato com a gente até nove e meia. Vou liberar, gente. Vai dar vinte minutos. Mari Carmen, Vera Assunção, Roseli Bueno de Lima, Anete Ram Martinez, Eliana Gás Benetti, Vera Nilza, Clarice Margite, Faz Binder... Não tenta não, velho. É melhor não, né? Clarice Margite. Gente, esse nome é muito complicado pra mim, tá bom? É lá de canoas. Então, meninas, vocês ganharam. Tem até nove e meia pra entrar em contato. Como? Deixa aqui na tela um pouco, bem. Por WhatsApp, por e-mail, por mensagem. Se conseguir por WhatsApp e Messenger, é mais rápido que vai. E-mail demora um pouquinho pra gente conseguir abrir todos. Então, Mari Carmen, Vera Assunção, Roseli Bueno de Lima, Anete Ram Martinez, Eliana Gás Benetti, Vera Nilza... Ó, duas Vera, Vera Assunção e Vera Nilza. E Clarice Margite, com sobrenome... Alemão. Alemão, provavelmente. Tá bom, meninas? Se vocês conhecem elas, se elas estão aí na live, dá um alô pra gente. Entre em contato... Vou salvar o resultado. Entre em contato pelo WhatsApp. 19-9-7-1-2-0-3-8-16. Que foi, bem. Virou pra você de novo? Então, quem conhecia as meninas, avisem todas aí. Meninas, eu só tenho que agradecer... Vocês sabem que, às vezes, parece repetitivo, mas não é. Não é mesmo. Eu, o Renato, as meninas aqui, a gente tem que agradecer cada dia mais. A companhia de vocês, o incentivo que vocês dão... Porque vocês falam, ah, Mônica, incentiva muito. Não, vocês incentivam a gente a estar sempre criando, sempre pensando... Sempre imaginando alguma coisa diferente pra ser feita. Dar uma solução pra um problema que todo mundo tem. Ah, eu não consigo isso. Então, vamos dar um jeito. Ah, eu tô precisando de um projeto desse. Então, vamos dar um jeito. Vocês são combustível pra gente, viu? Saibam disso. Eu tenho certeza disso. Semana vai ser abençoada pra todo mundo, se Deus quiser. A gente tá amanhã com o workshop da Fada. Pras meninas que ganharam, que compraram e as que ganharam em sorteio. E semana aí nós vamos passando, falando pra vocês o que que tá acontecendo, o que que nós estamos fazendo. Na hora que eu encher todos aqueles bonecos, eu vou tirar uma foto e mostrar. Porque é peça. Ó, já tem gente aqui falando que foi sorteada. A NET. Então, meninas, muito obrigada. Semana abençoada. Força na peruca. Não desiste jamais. Se não tem, substitui. Se não tá podendo agora, não esquece de fazer depois. E vambora, né, velhinho? É isso aí. Trabalhar, né? Ó. Beijo. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, pode chamar a gente no WhatsApp, no Messenger, que a gente tá sempre disposto a responder vocês. Meninas. Meninas, boa noite pra vocês. Uma ótima semana a todas. Fiquem com Deus. E bora trabalhar, meninas. Vai falar mais alguma coisa? Não, eu tô olhando os comentários. Pode, gente. Um beijo.